VULADA SICK Balão? De onde veio esse balão? Você arrebentou o meu balão! Vou te punir! Quê? Ah, não! Ah, não! O que aconteceu? Eu te puni! Você está presa agora! Socorro! Socorro! Mamãe! Mamãe! Eu salvo você! Ai, obrigada! Mas rápido, por favor! Deixe-nos ir! Nunca! Eles arrebentaram o meu balão! Ah, tenho uma ideia! Me ajude, por favor! Ha, 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 ha! Let's go! Uau! É slime! Hey, é o meu embalão! Tenho um slime! Ah! Ah! Uau! Ha, ha! Posso brincar com você? Sim! Legal! Sim! Ha, 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 ha! Veja esse slime! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Tchauzinho! Ha, 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 ha! Uau! Vamos! Vamos! Sim! O vermelho está pronto! Oba, oba, oba! Ok! Ah! Sim! Cuidado! Oh, não! Vamos embora! Quem arrebentou meus balões? Ah! 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 Yeah! Oh, sim! Legal! Vamos lá! Yeah! Hey, você! Vem aqui! Eu gosto de disco! Ha, 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 ha! Uh-oh! Quer tentar? Claro que eu quero tentar! Sim! Gosto de música! Gosto de música! Eu gosto de disco! Tchauzinho! Eu gosto de disco! Vamos, Chris! Vamos nessa! Yeah! Ouça alguma coisa! Alguém arrebentou meus balões! Uh-oh! Ah! Corra, corra, Chris! Ah! 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 Pode nos deixar sair, por favor! Nunca! Oh! Ah! Hora de limpar! Eu gosto de limpar! Ah! Gosto de limpar! Quer tentar? Aham! Aham! Eu quero tentar! Excelente trabalho! Aham! Aham! Certo! Tá bom! Vai! Vamos, Chris! Não se preocupe, mamãe! Ah! Ah! Não! Aham! Aham! Amelor Expo! Porra! Bola rápido! Ah! Meus lindos bolões! Ah! Aham! Let's go! Vamos fazer uma festa de bolhas! Oba! Ah! Peça de bolhas! Bolhas! Gosto dessas bolhas! É Tental, nem balão! Sim! Isso é tão incrível! Estou tão feliz! Vai arrebentar os balões! Está bem! Para você! Nicole, você precisa estourar esses balões! Não se preocupe! Corra, Nicole! Corra! Corra, 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 corra! Você estourou meus balões! De novo! Vamos! Isso! Quero brincar? Sim! Quero brincar! Você tem um carro legal! Cor azul, Chris, estourinho! Chris, tenha cuidado! Corra, Chris! Corra, corra! Corra, corra! Ah, não! Deixa o meu balão! Hum... De que outro jeito eu posso distrair o Homem-Balão? É! Hum... 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 Ah, esse serve! Ah... De onde vem este som? Não, 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 não! Ah, acorda! Não durma! Foi o que eu ouvi! Ah... Ele tá dormindo! Ah... É! Ah... 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 O quê? É... O quá! Corra, corra, corra! Ah... 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 Que perna! Ah... 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 Ei, homem balão, venha! Não! Não vou deixar meus últimos balões! Ei, homem balão, venha! O que significa? Ei, homem balão! Uhul! Que lugar legal! Oba! Mamãe, eu salvo vocês! Vamos nessa! Yeeey! Oh, Quilis, olhe! Ai, obrigada, meus queridos! Não, não, não! Meus lindos balões! Aham! Ah, não! Ai, meus lindos balões! O que fazemos, crianças? Tenho uma ideia! Yeeey! Isso é pra você! Isso é pra mim? Sim! Obrigado! Ai, um balão! Adeus! Ele desapareceu! Crianças, agora vocês entendem que podem superar qualquer desafio quando estiverem juntos com seus amigos e familiares! Ah! Nicky, olha um botão! Carregue! Um, dois, três... Ah! Ah! Como é que vamos sair daqui? Ah! E aí? Nicky está aí? Sim! Vamos pressionar os botões! Oh! Ai, ah! Oh! Obrigado! Ah! Estou rico! Ouro! Ouro! Eu sou o próximo! Hum, hum, ah! Ih, ih! Incrível! Eu gosto de esguichar! Qual cor devo escolher? Oh, verde! Ah! Então! Uau! Rebente tubos! Legal! Oi! Oi! Oh! Pochando! Preciso encontrar o botão de saída! Oh! Estou rico! Uhul! Ei, Nicky! Isso é dinheiro falso! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Perdi meu dinheiro! Oh! Onde estará o botão de saída? Pupi! Puppets! Sim! Vamos! Hum? Aranhas! Ah, hora de relaxar. Hum, qual devo escolher? Ah! Ah! Silva! Esse não é o botão de saída. Legal! Vazio! Uh-oh! Êêê! São carros de brinquedo! Vão, vão, vão! Vamo! São batatas fritas! Hum, gostoso! Vati, quer batatas fritas? Ah, não, obrigado! Vamos! O quê? Onde está tudo? Outra vez? Oh! Pipoca! Yay! Sim, Marshmallows! Ah, quero ficar aqui pra sempre! Eu também! Vamos ver ou então? Hein! Em? Jog covert! Se Luftfarande! À! O é? Tchau, tchau.